Fala, galerinha, no papel. Vamos aprender agora como transformar o número decimal em fração. Vamos lá? O primeiro passo é tirar a vírgula. Se você tirar a vírgula desse número aqui, 0,5, você tirar a vírgula, fica quanto? Fica 5, né? Aí você bota o tracinho da fração e bota o 5 em cima, certo? Aí você pensa, quantos algarismos tem depois da vírgula? 1 é o 5, certo? Aí você bota o 1 com o 0, certo? Então a quantidade de 0 vai depender da quantidade de algarismos que tiver depois da vírgula. Vamos ver se você entendeu mesmo? Esse aqui, se eu tirar a vírgula aqui, fica quanto? 12, né? Aí você bota 12 no numerador e no denominador, professor. Você conta quantos algarismos tem aqui, ó. 1, 2 algarismos. Então você bota 100. Por que 100? Porque 1 algarismo, 1, 0. 2 algarismos, 2, 0, certo? Vamos ver se vocês entenderam mesmo? Comenta aí qual seria a resposta aqui. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!